Fala galera, isso aí é mais uma matéria do Screw Rant, trazendo um ponto muito interessante, muito importante pra gente debater sobre a série e a sequência toda que a gente vai ter sobre The Walking Dead Universe, se os espectadores estão ou não já fadigados quando o assunto é The Walking Dead. Galera, antes da gente começar a falar, pô, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda que vamos falar real, não custa nada, dá o like, ajuda demais aqui o canal da Take. E também assim, você está conhecendo agora aqui o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Ou seja, curte o vídeo, assina o canal, pra não perder absolutamente nada. Galera, então, o que diz a matéria assim? Ela está provocando muito, tá? Uma expectativa e ao mesmo tempo uma, talvez, possibilidade, com o final da série principal, simplesmente muitos dos espectadores, que a gente tem que fazer provavelmente uma divisão quando a gente fala em relação aos espectadores. Que tipo de espectadores que eles estão falando nessa matéria? Eles não estão falando já da base de fãs estabelecidos de The Walking Dead de tantos e tantos anos, que daí, obviamente, eu me incluo e muitos de vocês também estão incluídos nesse assunto todo, que é o fã que vai ver, sim, essa continuidade do universo The Walking Dead que está sendo planejado pela MC, que a gente vai começar a ver a partir ali, quando tiver a estreia realmente, né, de Dead City, Megan e tudo mais. que eu acho, tá? Eu até trago um pouco antes. Pra mim, a oitava temporada de Fear já representa muito dessa programação final, né, porque Fear está na sua temporada final, ou seja, vai ter também ali itens, pra mim, cara, colocados pro futuro todo desse The Walking Dead Universe. Mas eles estão falando muito sobre ex-espectadores que apenas assistiam a série, tá? Em determinados momentos também, ou que voltaram a ver a série pra ver o encerramento dela, como é que ia acontecer, tudo mais, se ia ter o retorno do Rick, tudo mais. Eles estão falando muito sobre esse tipo de espectador ali. E isso, obviamente, né, eles pontuam problemas que tiveram e a gente volta lá sempre. Mesmo ponto, né? Sétima, oitava temporada, a questão do ritmo, a questão de quanto que a trama foi arrastada por muito mais tempo, até do que ela deveria ter sido arrastada. Eles colocam, inclusive, que as onze temporadas ali, elas podiam ter sido menores, porque muitas coisas acabaram sendo trabalhadas de uma outra forma, desenvolvidas de outra forma ali, onde não precisava ter sido tão, tão, tão espichada assim, tá? Esse é o ponto que eles colocam na matéria Scrant. Eu não concordo com essa segunda parte, tá? Dos pontos que eles colocam lá na matéria. Eu acho que o material base, ele, querendo ou não, ele sempre foi seguido a linha ali. É óbvio que dentro da série tiveram muitos problemas de como contar essa história, tiveram sim momentos onde tudo ficou muito mais arrastado, tiveram sim episódios ali de núcleo, que na verdade, cara, não precisavam ter. Quando a gente fala episódio de núcleo, tem dois episódios do núcleo que a gente entende. Um que realmente pode dar uma pausa na trama, mas pra desenvolver personagens e também um assunto muito importante. E personagens com episódios de núcleo, que simplesmente estão ali, cara, por estar, e personagens que daqui a pouco nem interessam tanto, porque não tem um apego próximo do público, entendeu? Não é um personagem que o público realmente goste, ou pelo menos que se importe com aquele personagem ali. Então tem sempre essa divisão quando a gente fala episódios de núcleo também. Só que, a questão do ritmo, sétima, oitava temporada, isso é uma coisa evidente, porque é um momento onde muitos fãs de The Walking Dead, a partir da morte de Dublin, né? Depois daquele espetacular primeiro episódio da sétima temporada. Começaram a deixar The Walking Dead, começaram a abandonar simplesmente, não eram mais espectadores assíduos de The Walking Dead como eram antes. É óbvio que isso sim é um grande problema, isso sim trouxe consequências, né? Só que pra mim isso tudo foi querendo não acertar a partir da 9ª temporada, com a entrada da Angela King como a showrunner realmente de The Walking Dead. Isso tudo foram pontas ali muito certas que fizeram a história voltar a evoluir e voltar a ser contada de uma forma extremamente, cara, não só positiva, mas coerente pra tudo que tinha que acontecer. É óbvio que a série sofreu muito no seu final, e eu não tô falando em questão de como contar a história. A gente sabe, cara, pô, a saída dos atores, consequentemente a gente não ter a possibilidade de ter os personagens naquele momento da história ali, que trazem consequências pra história que as pessoas precisam contar. É obviamente que isso também tá inserido. É óbvio que também eu, no meu caso, eu tenho alguns problemas ali em relação ao ritmo da última temporada, principalmente lá com algumas escolhas, por exemplo, os Rippers e tudo mais, que dá espaço pra muito mais elementos importantes, pô, como ela e tudo mais, que foi muito mais, por exemplo, Pamela Milton, desenvolvida muito mais na parte C do que nas outras. As outras, né, foi muito mais pílulas ali. Mas isso, tá, pra mim, não chega a ser um problema se a gente for comparar com o sétimo e oitavo temporada e todos os erros que aconteceram. Mas voltando pro assunto todo da fadiga, eu acho que isso pode acontecer com qualquer tipo de série que tá criando uma matéria nova chamada spin-off. As spin-offs, elas provocam, né, não só essa continuidade, não só que o fã, a base toda, continue assistindo, mas que tente alcançar novos espectadores, né. Esse assunto da fadiga, eu acho que ele não vai pegar tanto assim, tá, pra mim o que pega mais forte até é em relação. Dead City, ela tem que realmente conseguir ter força e conseguir realmente mostrar que essas ideias, esse desenvolvimento todo do The Open Dead Universe, realmente vale a pena ser contado. Aí que tá. O que eles forem contar, e principalmente a maneira que eles forem desenvolver e realmente contar essa história, ela tem que valer muito a pena ser contada. se ela não conseguir realmente contar de uma forma que prenda a base, principalmente, dificilmente ela vai conseguir pegar novos espectadores ali, porque todas essas ideias, esse planejamento todo, depende muito, cara, mas muito, 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 de Dead City dar certo. Porque senão acaba acontecendo já uma reação em cadeia pra depois, quando a gente for ver a série do Derek, daí tem que manter a mesma coisa que a ideia de ser ganhada, a série do Derek tem que manter. Ela tem que conseguir manter todo esse interesse, principalmente esse motivo do porquê existir, muito forte. porque a spin-off que eu tiro um pouco dessa questão é Rick e Michonne. Rick e Michonne, galera, por serem dois personagens extremamente importantes, que ficaram tanto tempo longe de The Walking Dead, que retornam pra contar essa história definitiva da história de amor entre os dois, ali, não importa se vai ter fadiga, se não vai ter fadiga, até não importa se a série do Derek vai conseguir manter toda essa questão do hype, toda essa questão da motivação, toda essa questão do porquê de existir, ali a galera vai assistir, vai assistir, porque todo mundo quer ver Rick Grimes novamente com força, todo mundo quer ver Michonne novamente com força, então essa história realmente, ela vai atrair muita atenção do público, porque se tu viu The Walking Dead em algum momento da vida, tu tem uma ligação muito forte com o Sr. Rick Grimes, tu tem uma ligação muito forte com a Srta. Michonne, então vai atrair muito essa atenção do público, independente do que aconteça antes também. Só que daí a gente começa a pensar no futuro, o que vem depois de Rick Michonne? A gente sabe que esse planejamento da MC, isso eu já bati várias vezes nos vídeos, ela não acaba com o Rick Michonne, ela não acaba no primeiro semestre de 2024, ela vai ter muitas outras coisas para serem contadas, só que para ser contada realmente, tudo isso vai ter que ter funcionado antes, para que realmente tenha esse ok, esse sinal verde, para que as outras spin-offs todas aconteçam. Então galera, eu acho que o assunto da fadiga, ele não vai pegar tão forte assim, até que esse espaçamento que a gente teve, pô, a gente está em fevereiro, primeira vez depois de tantos anos que a gente não tem The Walking Dead em fevereiro, algo que a gente estava muito bem já acostumado, esse espaçamento que teve, pô, final de novembro, encerramento, lá da série principal, até a gente ter Dead City, por exemplo, ou, vamos trazer um pouquinho antes, até a gente ter o retorno da primeira parte da última temporada de Fear, traz, querendo ou não, esse respiro já, para que esse interesse, no caso, pô, o fã que ele que está em dúvida, se você vai ver, não vai ver, pô, que ele retorne. Se ele não retornar em Fear, porque ele não gosta de Fear, cara, em Dead City ele vai acabar voltando, porque a gente tem dois protagonistas ali, que tem um apreço gigantesco, já, do público. Então, vai voltar. E daí, cara, tem que ser muito bom, assim como eu falei antes, a motivação para existir, os motivos para existir, realmente tem que ter um desenvolvimento muito bom, tem que fazer muito sentido, e que realmente esses dois personagens tenham uma história muito boa, para ser contado, que vale muito a pena, para a gente manter, cara, esse The Walking Dead, e o universo a partir de agora, muito bem acentuado e tudo mais. Então, galera, coloquem embaixo nos comentários, o que vocês acham sobre tudo isso, e também, outro lugar que a gente tem para conversar, é o nosso canal do Telegram. Cara, se você é fã do universo The Walking Dead, não entrou no grupo ainda, entra, porque fãs de The Walking Dead, tem que estar sempre junto com outros fãs de The Walking Dead. Certo, galera? O link do grupo, está aqui na descrição do vídeo. Take 04, viva o sonho aqui.